Vamos falar agora dos biomas brasileiros, tema da campanha da fraternidade deste ano. Nesta reportagem que encerra a série, nós vamos apresentar a Mata Atlântica, a área verde mais populosa e explorada do país. Embora seja patrimônio nacional, declarado pela Constituição Federal de 1988, esse é um bioma de contrastes, rico em espécies de seres vivos e o que mais perdeu suas características. A Mata Atlântica foi a primeira paisagem que os colonizadores encontraram. Ia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, uma majestosa floresta em meio a montanhas, vales, planícies e mangues. 517 anos de ocupação reduziram a vegetação original para 8,5%. O bioma ocupa hoje 13% do território nacional. A devastação começou com a exploração do pau-brasil e seguiu com os ciclos do ouro, cana-de-açúcar, café e o crescimento urbano. 3 mil das 5 mil cidades brasileiras ocupam a área original da Mata Atlântica. Isso por si só exerce pressão, pressão imobiliária, desmatamento muitas vezes para dar lugar a pasto, para dar lugar a cultura, enfim, tem uma série de... A presença humana por si só já exerce pressão em qualquer bioma. Na área do bioma estão 8 bacias hidrográficas responsáveis pelo abastecimento de 80% da população brasileira. O nome Mata Atlântica é devido à localização às margens do Oceano Atlântico, onde a serra barra os ventos úmidos do mar e favorece a biodiversidade. São 20 mil espécies vegetais, algumas só encontradas ali e outras ameaçadas de extinção. A fauna abriga 849 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes. Dos 633 animais ameaçados de extinção no país, 383 vivem no bioma, entre eles a onça-pintada, o mico-leão-dourado e o tamanduá-bandeira. O tráfico de animais também é uma ameaça, além de ser crime sujeito a multa e até prisão. As pessoas que recepcionam, que compram esses animais, esses animais silvestres, elas também são responsáveis, elas também são penalizadas, elas fazem parte da cadeia do tráfico. Os animais apreendidos são encaminhados para centros de reabilitação antes de voltar à natureza. A fauna silvestre também é ameaçada por atropelamentos. Medidas voltadas para a preservação se tornaram urgentes. Utilizar a natureza sem destruí-la é o que se chama de sustentabilidade. Essa estrada-parque, que liga a cidade de Cunha, em São Paulo, a Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, é um exemplo da adaptação do homem ao meio ambiente. No interior do Parque Nacional da Serra da Bocaina, o traço original da antiga estrada foi preservado. A pavimentação, feita com bloquetes, facilita o escoamento da água e reduz o barulho dos carros. Para evitar atropelamentos, foram colocadas telas de proteção em alguns trechos e zoam passagens, por baixo da rodovia e por cima, como essa estrutura metálica que facilita a circulação dos animais pelas copas das árvores. Como hoje só restam pequenas áreas da mata atlântica isoladas, especialistas recomendam a criação de corredores ecológicos para unir essas diferentes áreas. Haveria, vamos dizer assim, uma rota de fuga, vamos chamar. Então, reconexão de fragmentos é uma política muito importante para a preservação das espécies dos biomas mundiais e, certamente, no Brasil. De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica e o INPE, nos últimos 30 anos, a floresta atlântica teve mais de 2 mil quilômetros quadrados de área regenerada. Só na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, foram recuperados o equivalente a 435 campos de futebol. Uma dessas áreas é a reserva na cidade paulista de Roseira. Ali, o pau-brasil, nativo do bioma, em poucos anos se reproduziu naturalmente. O local, que já foi pastagem no dia, hoje está bem diferente. 50 anos atrás, para hoje, a gente sabe que esse fragmento já aumentou em muito. Por causa da natureza em si, questão de dispersão de sementes, questões ecológicas dentro de uma mata, e também por causa da questão antrópica, que é a nossa mão dentro desse contexto de reflorestamento. É o cuidar hoje, pensando no futuro. As pessoas ainda não foram capazes de perceber que natureza é vida. E como toda vida, se você começar a violentá-la muito, a explorá-la muito, chega um certo momento que ela vai acabar. Então, aquilo que o ser humano hoje está explorando, ainda não vai ter mais. Então, tem que ter uma harmonia. Até por isso existe a sustentabilidade, que é o equilíbrio entre três setores, que é o ambiental, o social e o econômico. Então, havendo esse equilíbrio, com certeza a gente vai viver bem. Desmatamento, tráfico de espécies, poluição, falta de água. Elementos que agridem e prejudicam o meio ambiente e todos que nele vivem, incluindo cada um de nós.